E aí, Xerri, tudo bem? Bom, vocês podem observar, no fundo, temos a tela imunotipia que eu fiz e hoje vocês vão acompanhar a pintura dessa composição. Mas antes disso, espero que você curta, compartilhe, se não é inscrito, se inscreva, poxa vida! Então vamos lá! Foi? Roda a vinheta! Pessoal, hoje eu vou fazer essa composição de uma maneira bem poética e ao meu modo. Como dizia Anitta Malfatti, resolvi pintar a minha maneira. Vou pegar a inspiração dessa obra incrível de Claude Monet e fazer o meu campo de papolas. Espero que você goste. E no final do vídeo, você vai encontrar a obra pronta. Então, vamos deixar de papo e vamos mais a essa incrível pintura. Bom, e para fazer essa pintura, nós vamos utilizar amarelos, vermelhos e carminho. Vou fazer um aqui para vocês verem com calma e depois vocês vão acompanhar o vídeo naquele mesmo formato. Vou dar uma acelerada nele para vocês irem acompanhando essa composição. A maneira que se faz um cocricô ou uma papola é a mesma forma que você vai fazer todas as outras. Acrescentando a luz na maneira que você está imaginando e colocando as cores, claros, médios e escuros. Vou começar aqui o meu cocricô, vou acrescentar como eu havia dito. Também vou colocar um pouco de branco nessa minha paleta de cor aqui e vocês vão seguindo aí. Tá bom? Vamos lá? Claude Monet fez os deles em amarelos, laranjas e vermelhos. Os meus eu vou colocar um pouco de carminho para dar uma acentuada, apesar que os meus também estão em close, mais próximo dele, estão um pouco mais longe, né? A prioridade era a luz, no caso. Também no miolo eu vou colocar um pouco de sépia, vocês vão ver, para dar profundidade. Você vai dando pinceladas. Pode misturar até a tinta aqui na pintura mesmo, ó. Eu estou misturando e deixando esses pontos claros. E você vai escurecendo nas proximidades do miolo. Vá dando pinceladas curtas, para que vá dando esse volume a essa flor. Essa florzinha tão charmosa dos campos da França. Ela é bem rápida, não tem-se muita dificuldade de você realizar essa florzinha. Eu mesmo gosto muito de pintá-la. Sempre que eu posso, estou pintando. Você pode observar aqui que eu já fiz uma. Nisso, você deixa ela secar um pouco. Eu estou pintando com tinta acrílica. Vá fazendo as mais longes, né? No caso, essas aqui, ó. E vá repetindo esse processo. 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 Amém. 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 E depois você deve acrescentar os caules e as folhas. Como é uma flor que está no mato, deixe a mão bem solta para percorrer e completar essa composição. Acrescente amarelo, verde veciê e azul da prússia para intercalar as nuances de verde. A CIDADE NO BRASIL Pinceladas bem aleatórias, soltas. Dando sentido de uma confusão de gramas, matos e outras plantas. A CIDADE NO BRASIL Caso queira, faça acabamentos com a espátula. Espero que vocês tenham gostado de mais essa obra de arte. Se gostou então, curta, compartilhe, se inscreva, toque no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Termino aqui com essa obra inspirada na grande pintura de Claude Monet. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL